Patruz é ação Patruz pra ser nosso perfeito e a gente quer mais É pra já, para mim, para nós, para BH É Patruz pra ser nosso perfeito e a gente quer mais É pra já, que é com boas ideias, com liberdade, experiência, inovação E vamos buscar uma felicidade bem maior Para mim, para nós, para BH É Patruz pra ser nosso perfeito e a gente quer mais É pra já, para mim, para nós, para mim É Patruz pra ser nosso perfeito e a gente quer mais É pra já, que é com boas ideias, com liberdade, experiência, inovação